Boa noite, meus amores! Vamos degustar aqui um açaí, ó! Hummm! Que delícia, meus amores! Com esse calor, né? Vem aqui, com a caminha deixa você comer. Um açaí. Que delícia, né, meus amores? Beijo no coração de vocês. Tenham uma noite abençoada. Um sono maravilhoso. Sonhem com os anjinhos. Mas, daqui a pouco ainda tem vídeo. Mas, vocês que já estão aí, ó, arrumando pra deitar, né? Deus abençoe o seu sono. Sonhem com os anjinhos. Um beijo no coração de todos vocês. E continue aí seguindo a turma.